Esse é o Pioneer NVH-S108i, que vai entrar o ano novo de 2023, com a função Bluetooth instalada pela entrada auxiliar. Vamos ao teste do equipamento. Como eu faço sempre nos meus vídeos, primeiro eu demonstro as funções que foram colocadas novas no aparelho, como essa do Bluetooth. Alguns aparelhos também eu instalo USB e Bluetooth. Em seguida, no decorrer do vídeo eu mostro mais algumas funções do aparelho que vem de fábrica. Na parte final eu faço uma demonstração de como foi instalada a placa Bluetooth. Eu mostro os detalhes da instalação no interior do aparelho da placa de recepção Bluetooth, onde é que é conectada e como foi colocada. Vamos agora ver o aparelho em funcionamento na função Bluetooth. com o smartphone aberto nas configurações, indo na área de Bluetooth. Agora ele já está conectado com o HWBT. Vou desconectar. Conectar novamente. Posso abrir um aplicativo agora, de áudio. No caso aqui eu vou abrir um aplicativo que toca as músicas em MP3 dentro do do smartphone. Eu já estou armazenada no cartão. de áudio. Então, na função auxiliar, ele está tocando as músicas que estão sendo reproduzidas no telefone. E ao mesmo tempo, está com a função rádio funcionando perfeitamente. de áudio. de áudio. de áudio. Função USB. Função USB. Unidade wireless wireless��도 má اب... F bicyro. F Gemeente telegrama... E aí novamente na função Bluetooth Algumas pessoas acessam o canal, procuram pelo modelo do equipamento, depois postam perguntas perguntando, por que meu aparelho não tem bluetooth? Desde o começo, no título, eu explico que esse aparelho foi instalado uma placa receptora bluetooth internamente, não tem como confundir com um aparelho original que não tenha função bluetooth, para ele ter um funcionamento semelhante, o proprietário vai ter que instalar uma placa externa ou interna, no caso eu coloco uma interna para ficar com a melhor praticidade, Outras funções do aparelho São as equalizações, aqui está na custom, que é uma equalização que o usuário pode personalizar Outras equalizações como a flat, pop, eletrônica, samba, sertanejo, profissional Essas outras equalizações são pré-gravadas de fábrica, no nível de grave, médio e agudo No caso nesse aparelho, a equalização é definida pelo fabricante dessa forma que eu vou mostrar aqui Você clica no botão de volume no centro, vai na função áudio, em equalização, aperta novamente, custom Apertando novamente ele entra nas configurações de equalização, onde vai ficar gravada na função custom Todas as alterações que você fizer de frequências, no caso aqui nós temos 8kHz Que seria o mais agudo na faixa de tweeter E no outro extremo 80hz, que é um grave na faixa de subwoofer Então você pode selecionar mais grave ou menos grave, sempre no botão central aqui, clicando no meio Clicou novamente, ele volta a buscar a frequência Você pode ir no agudo, apertou novamente, ele vai para o ajuste Mais 6 ou menos 6 E as outras frequências são 2,5 próximo do agudo 800 mais uma faixa de médio As cornetas No caso de quem tem uma potência de som ligada com cornetas Afinhar a faixa de médio grave E o subgrave, grave e subgrave, né? Olha uma faixa ampla aqui Retornando, ele volta para a função custom ficar piscando E se virar o botão, ele vai para as pré-gravadas de fábrica Alguns modelos você pode entrar na função E mudar a equalização pré-gravada de fábrica E ela vai essas mudanças para custom 1 Nesse modelo não Ele não é personalizável Temos aqui o loading alto Clicando no centro, ele desliga ou ele muda a função No caso, baixo, médio, alto ou desliga Controle de subwoofer Controle de subwoofer Para quando você seleciona para as RCA Na parte de trás deles Ficar como função subwoofer Porque os RCA na traseira Pode ser configurado Grave, médio, agudo Ou sair só subgrave Quando está configurado para subwoofer Aparece no display a função sub E você vai configurar aqui Normal ou reverse Para inverter a fase do subwoofer Conforme for seu carro Vai melhorar ou piorar Ou ainda O controle de subwoofer Onde vai mexer na frequência do subwoofer Vai fazer um corte Um corte em 50 60, 80, 100 125, 200 Então ele vai deixar passar muito grave Ou um grave mais filtrado E ainda mexer na potência Desse grave No caso aqui seria um ajuste Que nem o fator Q Quando você mexe na curva do grave Menos 12dB Menos 24dB Saindo do controle do subwoofer Tem um bash boost Incrementa muito grave Na saída do aparelho Isso faz até distorcer Não costuma muito ser usado A configuração de HPF Que é o corte de frequência Quando você realiza esse corte aqui Ele deixa de passar graves A partir de 50 63 80 100 125 160 200hz E ainda mais corte Em 12 ou 24dBs E ainda mais corte em 12 ou 24dBs Saindo da configuração HPF SLA Onde você pode modificar O nível de volume Para quando troca de função Ajustar o valor intermediário desse volume Para coincidir com o volume de outra fonte Então na função áudio Depois do SA Vou ir para a função fader Que é o equilíbrio frente e traseira do carro Pode jogar para frente Ou para traseira Quando você está usando as quatro saídas de som traseira do aparelho Ligado nos quatro alto-falantes do carro Você pode selecionar duas traseiras Ou as duas dianteiras No caso aqui duas frontal E duas traseiras Balanço Lado direito Ou lado esquerdo Interessante que no display aqui está escrito esquerda Direita está correto Esquerda está esquerda Sei lá se isso é um erro de gravação Um erro de configuração De programação Ou de tradução Voltamos novamente para a equalização Assim fez o ciclo das funções no controle de áudio Que é o que as pessoas mais procuram no modelo da Pioneer É a qualidade de áudio E dentro da função áudio É que se encontrar todas as regulagens que outros fabricantes não conseguem colocar ou não querem colocar. Função de iluminação, ajuste do dimmer e brilho. Áudio. Mix tracks. Sistema. Tem o idioma. Ajuste o relógio. Hora, minuto. Voltando. 12 a 24 horas. Voltando. Mix tracks. Ajustes. Na função mix tracks. Quando faz a mixagem de músicas do pendrive na função mix tracks, pode pedir uma reprodução curta. Ou desligar. Ou tornar mais longa. Pelo ajuste aqui, vai até 3 minutos. Depois de 3 minutos, ele realiza a mixagem. padrão, som, corte de grave, aleatório. e padrão. Efeitos da mixagem, desligado e ligado. na função USB. Na função USB. também vai mudar a música. E aí, vai mudar a música. Adiantar minutos, segundos da música. música ou trocar música inteira no botão display ele muda as informações de música no display arquivo de texto que tá dentro do pendrive da música ele mostra na tela o tempo decorrido o relógio o analisador espectro que dá um efeito de luz no display formativo da faixa formação de arquivo o tempo decorrido novamente relógio e no canto superior esquerdo ao mútei aqui embaixo tem pasta para frente pasta para trás como no caso aqui só tem uma pasta só fica na mesma a função mix tracks apertei a função mix tracks agora todos aqueles efeitos e pode ser selecionados no menu acontecem quando aperta para troca de faixa ele vai aplicar efeitos e trocar de música na pasta a partir novamente ele dá além de fazer a mixagem de uma música com outra do pendrive ele mistura os dois arquivos e coloca um efeito sonora em cima e aí 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 esses efeitos mix tracks só é possível nessa função USB e nesse momento porque no rádio não faz nosso olhar também não não tem como ele trocar as músicas e mixar ao mesmo tempo porque as músicas não estão sendo reproduzidas dentro dele estão sendo reproduzidas no celular ou então estão vindos da emissora de rádio ele ainda tem a play pause busca aleatória de música dentro do pendrive repetir a mesma música repetir a mesma pasta o repetitivo Vou estando o Bluetooth. o modelo também é compatível com toda a linha de controle remoto da página como ele aceita a maioria dos controles remotos da linha pai né então ele é compatível também com diversos controles remotos sem fio que tem a venda no mercado ainda dentro da função do controle de áudio agora reproduzindo USB apertando o botão no centro indo em função som retrieval 1 som retrieval 2 desliga essa é a função som retrieval que vai dar uma ênfase em grave médio e agudo essa ênfase em graves médios e agudos de acordo com o fabricante para compensar perdas na gravação do pendrive ou se usar em outro sistema também vai realçar graves médios e agudos auxiliar não tem essa função de rádio a função de rádio ele só tem bsm local no caso se as memórias estão todas limpas o usuário quer colocar as memórias em rádio e mais fortes locais vão em função bsm e dá enter best station memories ele vai colocar as emissoras mais fortes da região de ordem 1 a 6 e só vai gravar na fm1 e 6 ainda tem fm2 e fm3 para colocar mais memórias se repetir o bsm vai repetir as todas as rádios então geralmente se usa o bsm vai pegar 6 rádios nas proximidades na escala de recepção de 1 a 6 sendo na 1 as emissoras mais fortes que ele encontrar e vai ficando progressivamente com as emissoras mais fracas ele gravou todas as memórias todas as 6 a quantidade que ele dispõe no painel do teclado no botão do centro banda fm2 mais 6 fm3 mais 6 am mais 6 todos eles com a possibilidade de apertar o o bsm gravar 6 emissoras automáticos mas se quiser gravar uma emissora manual pode fazer a troca e aqui no caso ele está programado para trocar e de memória se pressionar por três segundos ele vai em busca automática e para na emissora mais forte se quiser botar por exemplo se a memória 6 foi pressionar o botão 6 ele fica duas vezes e grava na memória e já tinha ela aqui no 1 agora tá também não sei se além da função bsm tem a função local instante e só quatro níveis 1234 e ele pegar só emissoras muito fortes um pouco mais fracas e cancelar as emissoras muito distantes que chegam sinal muito fraco mas usado em cidades ontem muitas rádios fm e e as rádios mais forte causa interferência é mais fracas ou vice-versa assim ele limita a quantidade de recepção pegando só as emissoras fortes a busca aqui pode ser selecionada também por canal o canal da memória ou busca manual então se eu botei em busca manual agora não vai procurar mais com o remória 1 memória 2 memória 3 vai buscar e um em um de 5 e 5 megahertz com melhor de 5 5 megahertz e como programado e e e se eu não por três segundos mais de três segundos o botão ele vai e busca emissora mais forte que nem contar para frente ou retrocede vai procurar para trás e a emissora mais forte que ele achar e parar é e se eu for lá novamente e se eu lá selecionar em busca busca por canal e agora é e ele vai memória 1 memória 2 memória 3 ou retrocede e se eu for lá por três segundos e começam a busca até achar a emissora forte para e aí e e e e e e e essa foram as funções do rádio já com o painel rc instalado vou abrir o aplicativo o aplicativo aberto vou conectar o cabo usb no aparelho agora o aplicativo rc está controlando o aparelho controlando as memórias do rádio do aparelho controlando as funções de áudio do aparelho e 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 Tchau, tchau. 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 MVH-S108UI, recebendo atualização de final do ano para entrar no ano de 2023 com a nova função Bluetooth. Tchau. 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 canal. Os dois primeiros, um canal e outro canal. Primeiro e segundo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Primeiro, terceiro, terceiro, quinto, sexto. Neste modelo de Pioneer não tem indicação na placa, escrito auxiliar, entrada, canal R, canal L, nem nada parecido. Alguns modelos importados tinha. Neste modelo não consta. Esse soquete não foi feito para receber conexões em cima, porém dá para fazer sem nenhum prejuízo no equipamento. Irreversível depois também. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então a possibilidade de ela descolada aqui cair é bem improvável. Falta só fixar o real terra da placa. O terra do conector P2 já está fixado. Esse vai ser soldado a um ponto do chassis de aterramento. Tchau. Tchau. O aparelho está desligado. A frente foi conectada e já recebeu alimentação na placa. Então não vai desligar nunca a placa? Não. A placa vai desligar quando for interrompido o fio ACC, que é o fio do acessório. Aí para a alimentação da placa Bluetooth e o aparelho desconectado. A maioria dos equipamentos Piner modernos, a grande maioria, ou melhor, todos os aparelhos Piner modernos, a alimentação total, que é o aparelho desconectado. A alimentação total, que é o aparelho entrar em Standby, é desligada através do fio ACC. O fio ACC, o fio ACC conectado a um ponto da chave. Quando a frente destacável está conectada e o fio ACC está ligado, que é a chave de injeção, a placa Bluetooth está ligada, mesmo com o aparelho desligado. Se a frente é desconectada, para a alimentação do aparelho. Então, aquele usuário que quer instalar o aparelho no seu carro e não quer ligar o fio ACC, se ele ligar o fio amarelo com o fio vermelho, o rádio vai ficar ligado constantemente, mesmo com a frente desligada. O rádio ligado ou o rádio desligado, existe alimentação circulando por dentro da placa. A alimentação de 5V do USB está presente. Se o pendrive estivesse aqui, mesmo com o rádio ligado, ele estava alimentado, estava consumindo. Todo esse rádio consumindo 24, 48 horas, assim por diante, vai descarrega a bateria do carro. Lentamente, mas vai. Caso o fio ACC esteja conectado direto no amarelo. Mas, se o usuário desligar a frente desconectando ela do painel do rádio, é cessada a alimentação, porque os microprocessadores que tendem nessa frente, que comandam ter alimentação ou não ter na placa. Então, um truque seria tirar a frente destacável para aquele usuário que liga os fios diretos e quer ter o rádio sempre ligado, mesmo sem a chave de ignição. Gosta de deixar o carro parado ouvindo música sem a chave de ignição. Liga os fios diretos, o rádio liga e desliga no botão para funções. E para cortar a alimentação, quando o usuário não quer o rádio consumindo, saca a frente destacável e o rádio rentra em stand-by, mesmo com o fio ACC ligado. E um truque para baixar o consumo é tirar a frente destacável. Vamos realizar o primeiro teste agora em Bluetooth, para ver se a conexão está presente e se não tem ruído de fundo. Placa ligada, LED piscando em alta velocidade, indicando que não está conectado em um dispositivo. Ligando o aparelho. Função auxiliar. No smartphone, Bluetooth. Esqueci o dispositivo interior que estava conectado aqui. Vou desligar. Ligar novamente. Achou o HWBT, que é o nome da placa. A placa já deu sinal, que foi um sucesso a conexão. Então, está pronto para receber o áudio do smartphone. Abrir um aplicativo de áudio. Esse aplicativo vai tocar músicas internas que estão no cartão do aparelho. Mas também eu posso abrir um Waze, posso abrir um WhatsApp. Ou outro aplicativo qualquer. E reproduzir o som no aparelho. Quando a placa está conectada no smartphone, o LED pisca mais lentamente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti